Esse é o molde, né? Só um recorte. E aqui vai ter essa aberturinha por onde eu vou estar encaixando as orelhinhas. Se você não quiser fazer, você pode estar pondo as duas aqui em cima também, tá? Bom, então aqui, eu peguei meu tecido duro. Você pode usar o tecido que você tiver aí, pode ser um plush, um soft, um microsoft. Eu tô usando aqui esse tecido que é uma pelúcia bem baixinha, tá? Parecido com o velboa. Então, eu peguei duplo, coloquei meu molde, risquei e depois eu recortei mais ou menos meio centímetro fora do risco, porque eu vou estar costurando em cima do risco. E aqui eu fiz uma aberturinha por onde eu vou estar encaixando a orelha, tá? Então, vai ficar assim, olha. Partezinha de baixo e aqui, nessa partezinha aqui, eu vou encaixar a orelha. Olha, a orelha, o molde é esse. Eu coloquei no tecido duplo, uma vez no cinza e outra vez no salmão. Risquei, costurei em cima do risco e já virei. Agora, eu vou fazer uma viradinha aqui, ó, embaixo. Eu vou encontrar aqui, ó. E vou passar uma costura pra segurar. Olha, ficou assim. Então, são as duas orelhinhas e eu vou encaixar aqui. Então, essa parte clara, olha, costura e ficou esse aqui, ó, tá? Então, você pode até separar, fazer essa partezinha, depois você vem, une certinha, que eu já tinha centralizado aqui, né? Bom, então, agora, ó, voltei de novo, né? Aqui tá a parte dupla, tá as duas partes. Essa com a orelhinha, a outra não. Essa orelhinha, eu quero que vai ficar aqui em cima. Então, agora, eu vou centralizar ela aqui, ó. Aqui no molde tem a marcaçãozinha onde vai ficar a orelha. Então, eu vou pôr a orelha aqui. Pra baixo, ó. Agora, sim, eu venho e centralizo e prendo com o alfinete. O rabinho, eu dobrei o tecido. Olha, centralizei o molde aqui, risquei e já costurei. Então, agora, eu vou virar aqui o rabinho. Eu fiz ele mais comprido, porque eu vou dar um mãozinho, amarrar, né? Se você não quiser, você diminui ele, faz ele menorzinho. Ó. Fazer aqui a pontinha bem certinha. E o rabinho, eu vou centralizar ele aqui, ó. Onde tem a marcaçãozinha do rabinho, só que eu vou pôr ele pra dentro também. Então, eu ponho o rabinho aqui. E passo a costura. Então, agora, é só costurar total, né? Quer dizer, eu vou deixar a aberturinha pra gente virar a peça. Eu deixei aqui essa partezinha de trás, uns quatro dedos. Se você preferir, você pode deixar aqui em cima. Pode deixar aqui embaixo na fuça. Você deixa a abertura onde você achar melhor, tá? Então, agora, eu vou vir costurando em cima do risco. Paro aqui, pulo essa abertura e termino de costurar. Então, eu passei, ó, a costura total, deixando só aqui atrás a abertura. Vou tirar os alfinetes. Os olhinhos, você pode fazer, se você não tiver o olhinho com trava, depois, né? Aqui no molde, eu deixei a marcaçãozinha e aqui também, na hora que eu risquei, eu já fiz a marcaçãozinha dos olhos. Eu vou pôr olhos com trava. Então, era pra mim ter posto, assim que eu coloquei a orelhinha, já posto o olhinho, tá? Porque aí eu venho, pego o lado aqui, passo a agulha aqui e servi de marcação. Só que como eu esqueci, eu vou pôr agora. Mas se você for pôr um botãozinho, bordar o olhinho, pode até ser depois que você põe enchimento. Então, agora, eu vou fazer os cortezinhos pra peça virar certinho. Principalmente essa parte aqui embaixo da cabeça, ó, tá? Então, faz uns cortezinhos e vira a peça. Olha, então, eu vou marcar aqui onde tá o olho, que eu falei, ó, a marcaçãozinha dos olhos. Eu vou passar um alfinete aqui pra mim saber. Vou virá-la aqui, ó. Então, aqui, aqui é a marcaçãozinha dos olhos, ó. Então, aqui, eu já vou vir e vou marcar aqui, ó. É aqui que eu vou pôr os olhinhos dele. Agora, eu vou virar a peça. Então, eu vou virar a peça. Olha, então, aqui tá a abertura, né, que eu vou colocar o enchimento. E por aqui também, eu já vou pôr o olhinho. Então, eu vou medir aqui. É, vou pôr aqui nessa marcaçãozinha. Vou passar aqui a tesoura pra fazer uma aberturinha. E agora, eu vou pôr a trabrinha. E agora, é só pôr o enchimento. Então, você vai pôr o enchimento, que eu acho que a cabecinha é bem cheirinha. E depois, vim terminando o corpinho. Agora, é só continuar colocando o enchimento. Deixa bem cheinho. Com o cabo aqui, ó, da colher de pau. Eu tô ajeitando o enchimento, ó, pra ficar bem certinho. E é isso. Agora, é só vir, ó, com a linhava e fechar essa aberturinha que a gente deixa aqui pra colocar o enchimento. Agora, eu vou dar aqui um nozinho no rabinho pra dar um charminho. E é isso. Já fechei aqui, ó, atrás, aberturinho. E é isso. E agora, aqui, ó, na fuça, eu vou fazer uma marcação aqui pra fazer como se fosse a fuça dele, né? Então, eu vou entrar aqui em qualquer lugar. Vou puxar aqui, ó. Quando a linha esconde, eu paro de puxar. E aqui, eu vou fazer uma passadinha pra prender essa linha aqui. E aqui, você faz do jeito que você achar melhor. Eu vou fazer como se fosse um X aqui, ó. Passar duas vezes. Depois, eu saio aqui, ó. Volto aqui e também vou passar duas vezes. Passo mais uma vez. Faço um arremate pra atender a linha aqui. Aqui, eu vou fazer uma passadinha pra prender a linha. Um arremate. Entra aqui. Aí, sai aqui embaixo. Só pra esconder a linha. Volto aqui, ó. E ficou esse aqui, ó. Então, aqui ficou a orelhinha do lado, a de cima. E tá pronto. E olha que fofinho que ficou. É uma almofadinha assim, que é uma pecinha básica. É... Sem trabalho pra fazer. E que dá uma decoração legal. E o cortinho do bebê. Eu vou medir ela pra passar exatamente o tamanho que ficou. Olha. Tamanho total ficou com 31 centímetros. De largura, dos pezinhos até aqui em cima, 20 centímetros. A cabeça, 19 centímetros. Então, é isso, gente. Ficou assim, ó. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal pra você não perder os novos vídeos que vêm vindo aí. Beijo! Fui! 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 O que é isso?